E aí galerinha suave, aqui quem fala é o Thiago da 4Play, trazendo um vídeo pra você e hoje galera trazendo um jogo de terror aqui, Horror House galera, um joguinho bem da hora aí, vamos jogar aí né, pra ver o que que dá, vou dar um new game aqui né cara, aparentemente a gente começa deitado né, com a maioria dos jogos de terror, atordoado, começou num quarto escuro, quartinho escuro aqui, tem que sair daqui, é lógico, é lógico, olha o barulho da porta cara, o barulho da porta é horrível. Tem um quadro aqui de um, sei lá mano, um não, tem vários quadros, não é só quadro bizarro cara, caraca mano, a pessoa gosta de quadro feio mano, deve ter alguma coisa aqui, não dá pra pegar nada, a jogabilidade tá um pouco lenta em relação a câmera galera, não tá tão rápida né, mas dá pra jogar. A jogabilidade até que tá simples, tá de boa, o gráfico tá legal, o som tá bem legal também o som, vamos lá né, fazendo aqui o formato de facecam, que a galera tá gostando aí, vou trazer esse formato aí nos vídeos de terror, quem sabe nos vídeos de série também e tal, eu trago, é vocês que sabem hein. Peguei uma chave galera, dá pra usar aqui, acho que eu estou usando em alguma dessas portas aqui né, eu tentei abrir aquela porta lá, vamos ver se isso aqui vai. Beleza, abriu. Pode ter alguma coisa na mesa aqui, um livro, dá pra pegar, dá pra pegar? Não. Tem uma porta, uma porta aqui no fundo. Trancada, a porta trancada, então, precisa de chave né meu. Beleza. Papel aqui. Cornel. Sei lá que foi. Cornel é canto né, canto, esquina. Ai do que? Eu não consigo fechar o bagulho aqui. Ai. Canto, quina, do que? Aqui não tem nada né. Vamos ver. Filha da puta. Mano teu cu, vadia. Mano, que merda véi. Grito dessa mulher foi feio demais mano. Cê é louco véi. Vadia mano. Não vou mais nesse canto não véi. É, complication né. Tem uma porta aqui que eu não tentei abrir. A jama gente também não dá. Peguei a chave aqui. É, vai ter que entrar nessa porta mesmo. Não tem outra opção né galera. Esse canto é do mal. Vou tentar ver se tem alguma coisa aqui. Uns livros aqui. Não tem. Vou fazer o seguinte galera. Eu vou tentar ir de costa pro canto lá. Pra ver. Até de costa tá dando medo véi. Na moral. Caraca mano. Esse grito é horrível véi. Na moral mano. Deixa eu olhar pra trás. É que eu olho não. Ah, é uma chave galera. É isso mesmo. Tem que vir de costa né véi. Não for de frente vai de costa galera. Entendeu? Sem a malícia aí né. Dá pra abrir agora aqui. Beleza. Nossa, a porta é muito barulhenta mano. Ô porra. Mais um quadro. Minhas pernas tá tremendo cara. Não sei porquê. Tem uma chavinha aqui ó. Beleza. Beleza. Catamos a chave. Agora podemos continuar. Tem alguma coisa aqui? Não. Então vamos continuar né galera. Vadiando assusta mais a gente né. Ela faleceu. Essa chave caiu lá no final eu acho hein mano. Essa porta aqui ó. Tava trancada né. Beleza. Caraca mano. Entrou subterrâneo agora. Caraca. Shhh. Errou mano. Caraca. Do nada caiu aqui mano. Deixa eu sair aqui que tá muito escuro né. Beleza. Nossa. Parece sair no mesmo local da casa cara. Eu tô olhando que aqui sempre tem chave ó. Ó. Tá na cara. Muito repetitivo né. Ainda bem que a chave é grande também né. Parece mais um. Sei lá mano. Tem um papel aqui parece ó. Deixa eu ver se dá pra ler. Não. Não dá pra ler. Esse quadro dessa minazinha é muito feio mano. A moral. Vamos lá. Deixa eu tentar abrir essa porta aqui. A chave vai usar aí outra porta agora né. Eita porra. Você ouviu isso galera? Vamos ver de novo. Não fez mais barulho. Caramba mano. Parece que tinha uma minazinha chorando mano. Deixa eu ver essa porta aqui. Não. De novo essa porta mano. Aquela porta do mal que a minazinha me assustou mano. Não mudou nada aparentemente né meu. Livro aqui. Aquele que... Opa. Mudou um quadro aqui velho. Esse quadro não tava tombado não mano. Dá pra arrumar. Filha da puta. Sai, sai, sai. Que isso mano. Porra velho. Uma chave aqui velho. Puta que... Ah filha da puta. Vai tomar no teu cu velho. Vadiu. Nossa mano. Que boca velho. Que susto mano. Pensei que já tinha passado velho. Nossa. Que merda cara. Só o... Só o... Nossa. Não sei nem falar. Só o som cara. Já deu medo mesmo. Pensei que tinha acabado mano. Eu não peguei o... Não peguei a chave né meu. Onde eu tenho que pegar a chave aqui né. Verdade. Esqueci. Não tenho que pegar a chave de novo. Caraca velho. Será que eu tenho que fazer o que? Não posso olhar né mano. Vou poder olhar. Vou ter que olhar pro chão. Tava olhando pra cima e tal. Sei lá. Vou olhar pro chão. Andar pra... Andar de costas né mano. Tem que arrumar esse quadro mano. Olha o barulho. Olha o barulho. Esse barulho do mal cara. A barulho do mal cara. Eu tenho que andar de costas velho. Vou ter que andar de costas velho. Vou ter que andar de costas velho. Vou ter que andar de costas velho. De que eu vou ser de ônibus fechado. De ônibus fechado. De ônibus fechado. Sai. Anda filho. Anda caralho. Sai ai mano. Puta mano. Na moral. Caraca. Já era. Será? Tem uma chave aqui agora. Beleza mano. Deixa eu pegar essa chave logo aqui. E vazar daqui. Ok. É porque o controle demora muito pra virar, galera Por isso que eu tô meio travado Não é de medo, não É por causa do controle, mano É de medo também, né Mas o controle ajudou um pouco Deixa eu ver da onde agora Dá pra abrir aqui, será? Jamed É Vamos ver essa porta aqui então, né, meu Pô, fechando o jogo aqui, velho Caralho Descer de novo o outro Outro coisa aqui, né Ixi, agora tem a lanterna, mano Agora ferrou mesmo a parada Tava ruim, ficou pior, né, velho Deixa eu olhar se tem chave aqui Não tem Peraí Tipo, alguma coisa, faltando alguma peça e tal Dá pra entender isso, né Aí, ó, tem alguma coisa aqui, ó Nossa, tem umas pegadas, mano Ah, tem uma peça, galera Será que é de lá? Acho que é sim, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra colocar Não sei Não sei Não dá pra colocar, não Tem uma porta aqui Abriu aquela porta que tinha negro chorando, mano Tem uma banheira aqui Tomar um banhinho, vamos Fazer um xixizinho Ó, tem uma peça aqui, ó Beleza É algum pôster, né Algum papel de algum pôster, ó Tô catando aqui Não sei pra que que vai servir Dá pra abrir essa porta? Dá Essa é a porta do mal, né É a porta do mal, galera Tomar cuidado aqui Ah, uma coisa aqui na janela Olha só um pedaço de pôster aqui, ó Ah, uma minazinha, mano Pelo jeito Beleza, velho Beleza Tô achando fácil Aqui, vou entrar aqui pra ver Se tem alguma coisa Trancada, né, mano Sair aqui porque aqui não é um bom negócio ficar Já achamos três pedaços aí, galera Acho que a gente tem que montar aquele quadro Aquele pôster, né Sei lá Olhar aqui pra ver se tem alguma coisa Se a porta abre Abriu Opa, opa Ixi, mano Ferrou, velho Ferrou Da menazinha sentada ali Cara Ferrou, ferrou Geral, mano Tudo bem, fia? Nossa, dá uma respiração profunda, mano Ah, não, tem que Ai, vai tomar seu cu Caralho Deve ter alguma coisa pra cá Por isso que ela tá ali Aqui, ó Aqui, ó Achei Cata Cata Beleza Beleza, beleza Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Vou olhar pra trás não, mano Vou olhar agora Agora eu olho Na moral, velho Deixa essa menininha aí, cara Na moral Tchau Tchau Não dá pra fechar, não Beleza, velho Tenta ir pra essa porta aqui Não, não dá pra entrar aqui Acho que tem que Será que já montou o quadro, galera? Vou olhar Vou dar uma olhada lá pra ver, né Não dá pra correr Acho que não precisa fazer mais nada Pra essa menininha, não, né Vamos ver Vamos ver Dá pra montar lá Catamos bastante peça, né Nada Aqui não tem nada, não Não montou nada Tem algum mistério Naquela sala Onde a menina tá, velho Na moral Deve ter que fazer alguma coisa Não sei o que, né Acho que vou ter que entrar lá de novo Essa menina não tatou aqui Oi, tia Oi Será que tem mais alguma coisa aqui, velho Mano, a respiração dela Nossa, ela tá dormindo, cara Mano, ela vai assustar eu Fica vendo só Ah, tem uma porta aqui, velho Trancada, mano Ela vai me assustar, velho Eu não Vou fazer o seguinte, galera Não sei o que eu faço, né Vou sentar no colinho dela Pra ver, vai Vai, eu vou sentar no colo dela Vai Por favor Não faz nada comigo, não Eu não vou olhar pra trás Sentei no colo dela Ela não fez nada, cara Tô nem aqui não, né, mano Na moral, eu vou sair daqui, velho Vou sair daqui, velho Não tem que fazer nada aqui, não Será que é aqui, mano? Vou tentar abrir essa porta não Não dá pra abrir ainda Será que tem alguma chave que eu não vi? Não, aparentemente não Já entrei em tudo aqui Aqui já fui, né Aqui já fui também Meu, eu vou fazer o seguinte, galera Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte Meu, eu não sei, mano Que a meninazinha não tá lá à toa, não, velho Fia, você tá acordada? Me dá uma resposta Me fala, fala comigo Vamos fazer amizade aí Fazer amizade aí, fia Vamos Vamos, fia Eu vou enfrentar você Vou enfrentar meu medo Vai, vai Fala, fala comigo Fala, fala Fala comigo, vai Falou, né, fia? Ela tá morta, gente Então não é que não Nossa, eu enfrentei o medo agora e Deu medo Literalmente deu medo, cara Tem um rádio aqui, ó Pra causar É, aparentemente tem mais nada aqui, galera Fazer o que, mano? E agora? Será que a gente tem que voltar? Alguma coisa? Não, né, mano Vou morrer daqui, não Eu vou ver aqui Pera aí Deixa eu ver o quadro aqui Não, então Tipo, se tivesse que montar, cara Não sei se ele monta automático Acho que eu vou ter que montar isso aqui Deixa eu dar uma olhada ali Pra ver se dá pra voltar Não, não vai dar pra voltar Porque tem aquele degrau Muito complicado pra subir, mano Então, galera Tá complicado, né, meu? Deixa eu ver Tem que encontrar mais peças, eu acho, cara De algum lugar escondido aí Que tem alguma peça Eu não tô encontrando, mano Tá faltando mais peças, velho Na moral Só não sei aonde tá, né, cara? Já entrei aqui Não tem nada Meu, sentei até no colo da minazinha Olha lá Meu, que... 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 É isso, né, cara? Só eu mesmo pra fazer essa parada Doida Tá pra cá, peça Aqui, porra Essa merda aqui, velho Aí, ó Fez um barulho de porta, cara Acho que abriu a porta lá, hein, mano Aí sim Meu, não precisava nem sentar no colo da minazinha Não precisava chegar em frente pra ela Não precisava fazer nada disso Eu fui burríssimo, mano Fiz isso Você vê como que eu sou hardcore, né, velho Lá enfrentei o perigo, né, mano Dei risada na cara do perigo Ha, ha, ha Beleza Tá fluindo agora, galera Até que enfim, né, meu Novo sempre o mesmo cenário, né, cara Não é repetitivo Mas tem que fazer coisa diferente Eu vou ver se tem chave Alguma coisa Que porra é essa, velho Na moral Caralho, mano Fudeu, fudeu Parece, sabe que, minazinha A... Mano, como chama A Witch, a Witch, né Do Left 4 Dead, cara Ela dá esse chorinho E mata a gente Quando a gente vai chegar A próxima pra ajudar Nossa, ela lembrou muito, cara Só não sei onde tá essa vazia aí Onde ela tá atrás de mim, velho Para de chorar, fia Tem alguma coisa aqui, mano Ah, mano Ah, mano Ah, não Coisa boa não é, velho Na moral Coisa boa não é Putz Será que eu tenho que ir pra cá Não tenho atenção, né Tudo bem, ô, fia Ô Parou de chorar, mano Fila da puta Vai tomar no teu Rabo, vadia Ah, caralho, mano O fone até caiu aqui do ouvido, velho Da orelha Nossa, mano Nossa, mano De novo Vai chorar pra lá, fia Vai chorar Não, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Vou tentar entrar nessa porta aqui, velho Na moral Tem uma porta aqui, ó Será que dá pra entrar rápido? Sai, sai, sai daí Não vou olhar pra você, não Aí, ó Beleza, velho Mano, nossa Eu não olhei pra ela Eu fechei até o olho aqui, mano Eu ia entrar aqui, cara Mas, nossa É isso mesmo Ah, caraca, velho Nossa Ainda bem O que que tem aqui? Luz vermelha do mal Costeiro no nariz, cara Desculpem aí Tô aflito Tô aflito Tá ligado? Nossa, mano A cagada foi, hein, cara É que a menina A gente tava sentada Eu acho, né, mano Quem mandou sentar no colo dela Tiago se ferrou, né, mano Pra sentar no colo De quem não devia Será que tinha que pegar alguma coisa aqui? Dá pra ir direto Vamos ver, né, mano Aí, mano Direto Só foi em frente a essa vadinha aí Chorona Chorona do caralho Beleza Vamos lá, então, né Continuando aí, galera Tem alguma coisa aqui? Que porra é essa, mané? Que porra é essa, velho? Quatro? Vai usar alguma coisa Alguma senha Alguma coisa, velho Que susto, mano A porra caiu A porra do quadro caiu Na minha frente, velho Ha! Eu sabia que ia cair, velho Quatro? É o nove isso aqui? É o nove Quatro, nove Beleza, né? Ah, mudou o cômodo aqui, cara Caiu outro quadro aqui Caiu outro quadro aqui Aonde, aonde? Aonde, aonde, aonde? Não, pra cá não foi, velho Caiu quatro e nove, né, galera? Dois números aí Que a gente guardava Se eu tomar um susto Eu já esqueço esse número, velho Já tentei abrir aqui, né? Já, né? Quatro, nove Opa, opa Quatro Caiu mais outro quadro Cadê outro quadro que caiu? Caiu Foi só o quatro e nove? Dá pra digitar ali, mano Nossa, tá na cara aqui Dá pra digitar, né? Deixa eu ver o negócio aqui rapidão Se caiu uma... Eu vi barulho de quadro caindo Mas não sei onde foi, né, mano? Deixa eu dar uma recapitulada Nos números Beleza Bom, quatro Acho que só caiu dois Eu vi muito barulho de quadro Mas acho que caiu dois, ó Quatro, nove, né? É o nove isso aqui Quatro, nove Pode ser o nove Pode ser o seis Eu acho que é nove, né, cara? Só Só tem esses dois números Por enquanto Ah, aqui, ó Quatro, nove, um Eu nem vi esse quadro aqui, mano E eu vi aqui Dá pra digitar Então deve ser aqui, né? Quatro Nove Um Certo? Quatro Nove Um Abriu? Será alguma coisa, mano? Será que abriu alguma coisa? Que aí, porra? Vai cair pra... Quatro, nove, um, três Porra Ah, não tinha caído esse quadro aqui Por isso Acho que agora vai, mano Vamos, então Meu, não sei se essa série vai ficar em dois episódios ou um Depende do tamanho, né? Quatro Nove Um Três Tá tocando em algum lugar o telefone Eu pensei que era aqui em casa Eu olhei pro lado, cara Eita, eita Ué Mano, o som tá bem da hora Eu pensei que é aqui em casa, velho Vou ter que atender? É o outro lá na frente, eu acho Mano, eu ligo naquele e vou atender nesse? Que doideira é essa, velho? Alô? Porra Tudo bem, então Eu vou sair daqui Aí, se você quiser Eu vou embora Pode deixar Pode deixar, fi Vou embora agora Você que manda, mano Vou sair daqui, velho Porta trancada, né, meu? Trancadinha É você quem manda Eu vou sair daqui agora, velho Vou embora daqui Porque, ó O bicho vai pegar, velho O bicho vai pegar Agora tem uma caixa aqui Dá pra pegar? Eita, vou levar um presente Pra alguém, mano Será que tem essa porra aqui? Nossa ideia, mano Bom, galera A gente deu um bom tempo de vídeo aí Vou ficando por aqui, galera Até o próximo episódio de Horror Né? Então, deixa aqui Like se gostou, galera Compartilha o vídeo Que me ajuda demais aí Deixa Se inscreva no canal Se não for inscrito aí Deixa no comentário aí Que tá achando da série Se tá achando uma série bacana Eu vou continuar aí Segundo episódio No vídeo que vem Tomara que salve, cara Que eu não vou poder ficar jogando agora Que eu vou ter que dar uma saída Tomara que salve Senão eu vou ter que começar de novo E começar a gravar daqui Onde eu parei Então, ficando por aqui, galera Abraço Fui!